Música Essa fita cê vai sair expulso Não entende, você pode até debochar Mas com certeza não vai me encarar Cê acha, mano, que você é um demente Agora cê bateu de frente com um adversário eficiente Então fica na sua, você não tem cultura Então não rime igual eu, mantenha a sua postura Que louco Tem resposta no outro lado, 30 segundos para a FBC, DJ, sorta Música Tá bom, cê já falou pra caralho E eu vou vendo que agora, mano, você completou seu show Só porque cê já ganhou algo lá, sentar o saqueiro Não paga de louco, sendo mais que o gafã Mas o meu fadão não tá ligado Que agora eu vou mandando, mano, bagulho que é cabuloso É por isso mesmo que cês caras se perdem no ego Porque só porque rimar bem acha que é melhor que os outros Só que eu vou falando então Que o bagulho é complicado, tudo que eu falo que cê é brevo Mas, corujá já disse Cê foi bom, o craque da fama, tendo a roupa das de ego E eu vou explicando que o bagulho é complicado Só que agora, mano, eu vou mandando um excelente Cê tá pagando aí com essa aí, spai Só que cê paga aí, meu pump, toma sprite Pela ordem, barulho para a Gu Barulho para a FBC 1 a 0 FBC, terminou, volta, vai DJ Tá ligado que é ego, eu vou te explicando no frio Um da casa já saiu, o segundo vai sair Só que eu vou falando que é bem assim Te explicando, mano, eu vou mandando de filim Que o bagulho é complicado, eu te explico no improvisado Com a beta do Corinthians, porque só ganha roubado Mas, eu vou falando que é bem assim Mas, não dá nada, meu mano, eu tô tendo um filim Só que, mano, não dá nada que eu vou falando Pode pra mim, ó, que o bagulho é o seguinte Porque agora, nós é nova geração Vai dominando todo o campo Truta, nós é sub-15, só que eu te falo, mano Que eu vou mandando na moral Tá capeta do Corinthians? Nós é palmeiras sem mundial Entendi, entendi, entendi então Tem resposta do outro lado Trinta segundos para Gustavo Vai, DJ, sorte Falou de Corinthians, lembro do estádio aqui em fim Até porque você ainda queria ganhar de mim É isso que é bem complicado Você sabe nessa vida, moleque, você é fobado Entende que eu estampo o meu louco Tem um não é ganhar roubado, chapa, tem é não ganhar o jogo Então fica na sua e fica mais quieto Você sabe nessa vida, você não tá completo Entende, mano, que eu vou com tudo Tome dose de livro e vomitei conteúdo Tome dose de conteúdo pra essa gente Você sabe, parceiro, que você é um demente Entende, mano, que você aqui nunca ganha Com certeza nessa vida você não tem amanha Porque você nunca ganha de mim É normal, versão Nutella só fala de língu É normal, versão Nutella só fala de língu Caramba, ó o Grigão Eita, pera Caralho Vou pensar Vem Oh 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 Tá ligado, mano, que você até falou que você engole o livro Só que agora eu vou chegando, vou te dando um spank Tronta, você vai ser depressivo Porque agora eu vou mandando, tá ligado Eu sou pique, fode, vou engolindo a poesia E depois cê sabe mesmo, tronta, fomita, na sua cara Pique, tronta, anorexia Só que vou explicando, vou dar dole, é complicado Mande pra um moleque, que agora é o momento no treinamento Você fala que vai engolir o livro Eu não engolando o livro, eu abençoo com o crescimento Cê tá todo embolado Com certeza não dá conta do recado Entende, mano, que você é um demente Fala depressivo, a depressão é muito eficiente Se você não entende, a equiparativa te faria A mãe dá a sua sabedoria Entende, mano, que você falha na missão Ela é irresponsável por você querer evolução Tá ligado, mano, não improvisado Sua placa, mãe, vai ser queimada Cê vai ficar travado Só que agora, mano, vou explicando Definir que o bagulho é complicado Eu vou te matando assim Vai me batendo assim, mas nem bateu Com certeza nessa fita aqui cê se fudeu Porque cê não sabe da disciplina Fala que eu vou sair queimado Gustavo, é a gasolina Tá ligado, mano, que o mundo sem carro O bagulho é complicado, eu falo improvisado Só que nós é caminhão e o fang parou Já que você é gasolina, tá lento, o fato tá escasso Mas eu vou lutar Com certeza nessa fita no conflito O caminhão parou, mas se erra Porque eu sou o dado que nunca parou a guerra Caralho, que profundo Caralho, nem parece que é dois versos É, né Aí, mostra Mais um, vai, mais um abraço Isso, isso que é amor fraterno Barulho para a FBC Barulho para a GOO GOO Lutarapro